Oi, oi minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vlog de produção de um modelo novo, gente, um modelo de bolsa, tá? Essa bolsa já vai ter saído o passo a passo aqui no canal para vocês e eu venho passar o peso, o valor sugestivo de venda, tá? Medidas, tudo certinho. E algumas dicas pra você fazer e vender essas bolsas, porque vale muito a pena, gente, esse tipo de peça, né? Vale a pena a gente tá fazendo pra inovar no nosso estoque de material, de produções, no nosso estoque de pronta entrega, tá? E vale a pena também vocês estarem fazendo pra amostra e tá postando nas redes sociais aí, enviando pros seus clientes pra receber encomendas. gente, essa peça aqui eu fiz toda numa cor única, tá? No azul, sobrou só isso aqui, olha o tanto só que sobrou, bem pouquinho, né? Porque esse cone aqui, ele foi uma amostra, então ele não tinha 500 metros nele, por isso que sobrou pouco. Mais um cone de 600 metros, 600 e pouco metro, dá pra vocês fazerem em torno de duas bolsas dessa aqui, tá? Com um cone de 600 gramas. Então foi barbante número 6 que eu utilizei pra fazer. A agulhinha foi essa aqui, a número 3, mas você pode usar 3,5 a 4 e a tesourinha simples pra fazer os arremates, tá? Ela é uma bolsa muito simples, não usei costura nela, eu fiz toda a costura nela e a emenda com o próprio barbante e a própria agulha de crochê, eu passo essa dica pra vocês e agora eu vou tá passando pra vocês as informações dela e os detalhes pra você fazer a sua bolsa perfeita e dar tudo certo. Calor de 600 graus por aqui, vou tirando aqui minha florzinha. Gente, essa bolsa aqui é a bolsa saco, tá? O passo a passo dessa bolsa vai estar disponível aqui no meu canal, eu pus aqui uma etiquetinha que eu tenho pouquíssimo, mas eu pus só pra minha identificação de acrílico, tá? Olha que coisinha linda que ficou. Só pra dar um detalhe, eu costuro, tá? Aqui na parte de trás, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu fiz essas duas alças aqui, pra cada alça dessa, são cinco pontos altos aqui, ó. São grupinhos de cinco pontos altos e eu fiz um total de 28 carreiras nesse grupinho de cinco pontos altos até o final, então dá uma resistência porque são cinco pontos juntos. Aqui tem dez pontos altos pra dar estrutura pra eu emendar, ó, eu fiz a emenda com pontos baixos mesmo, mas você pode fazer com ponto baixíssimo. Fiz as duas alças assim, ó, com 28 e fiz nessa cor única, mas você pode fazer com mais de duas cores. Aqui, gente, o fundo da minha bolsa ficou com 23 centímetros de diâmetro, olha como o fundo ficou bem grande aqui, ó, ficou bem espaçoso, cabe bastante coisa dentro. A altura da bolsa dessa nervurinha pra cima, ficou de 20... 28 centímetros, tá, gente? Se eu não me engano, ficou nessa faixa aqui, de 20 e poucos centímetros, acho que foi 28 mesmo. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque eu já tinha pesado e medido ela e tirado todas as informações pra fazer outro vídeo. A largura, a circunferência da largura dela toda, porque aqui, gente, ela não tá preenchida com nada, ela não tá enchida com nada, mas ela preenchida, ela fica bem grandona. Então, ela ficou com 70 e poucos centímetros, 76, se eu não me engano, de circunferência, de largura toda, tá? Então, ela é bem larga. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Olha aí, gente, ela aberta, ela dá pra apresentar o tamanho dela. Ela é bem espaçosa, tá? Cabe bastante coisa pra vocês estarem colocando aí. Não precisa vocês fazer, colocar forro, essas coisas, porque aqui ela é toda no ponto alto fechado, então não vai dar pra ver nada que tiver dentro da sua bolsinha, tá? Ela dá pra você fazer masculina, feminina e, assim, é bem simples de fazer, bem espaçosa. É uma bolsa útil. Eu quero falar pra vocês, é isso. Ela é uma bolsa útil pra você levar bastante coisa dentro e, assim, eu acho que vale a pena fazer uma peça dessa pra sua pronta entrega pra você colocar aí nas suas divulgações e receber encomendas, porque esse tipo de coisa útil vende muito mais do que aquelas bolsas, assim, mais pra sair, sabe? Porque as pessoas sempre estão procurando coisas úteis, gente. Coisas que elas vão ter mais necessidade de estar usando. E essa tem que ser a nossa proposta pros nossos clientes. Então, fica aí uma dica de venda pra vocês, pra vocês que estão iniciando também. Vale a pena. Ah, linda, eu nunca fiz. Passo a passo vai estar disponível aqui no meu canal pra vocês fazerem, tá? E tá recebendo as encomendas de vocês. Vamos falar de peso, né? De quanto que ela gastou de material. Gente, a minha bolsa, já pesando tudo, pesando ela inteira, tá? Com alça, com todos os acabamentos, ela ficou pesando 315 gramas. Arredondando. 314, arredondei pra 315. Porque sempre dá uma diferença. Com a aplicação das alças, tá? Com esse amarrador aqui que eu faço no ponto baixo. Aqui, gente, pra amarrar isso aqui, eu fiz 140 correntinhas, tá? 140 correntinhas pra tá passando aqui, ó, e amarrando nessa parte de cima. Então, ela é bem simples pra você fazer. Ela não usa nenhum tipo de aplicação. Não sei o que eu usei aqui, foi etiqueta. E aí, você consegue tá tendo esse lucro, esse retorno. Porque com um cone de 600 e poucos gramas, você faz duas bolsas dessa. E o valor sugestivo de venda, lindaura, pra essa bolsa, gente, eu nunca tinha feito essa bolsa, saco. É a primeira vez que eu faço e gravei o passo a passo pra vocês do meu jeito, tá? Eu vi muita videoaula aí na internet. E nas videoaulas que eu vi, gastava muito mais barbante. Porque as pessoas faziam o fundo ou todo no ponto baixo, ou o fundo no ponto alto e a parte de cima no ponto baixo. Era sempre uma parte e tinha pontos baixos. E aqui, eu fiz toda ela no ponto alto. Ela ficou bem legal. Achei até que ela ficou bem estruturada. Então, considerando aí as primeiras experiências e tudo mais, o meu valor sugestivo de venda pra vocês dessa bolsa é de 85 a 120 reais. Porque vai depender do tamanho que você vai vender, vai depender da região, o tempo que você vai fazer. Ela gasta um pouco mais, que é tudo no ponto alto fechado. E assim, ficou quase, passou de 300 gramas. Essa bolsa, assim, desse tamanho que eu tô mostrando pra vocês, que eu considero um tamanho M. Ó aqui a minha mão pra vocês verem. E a diferença, né? Aqui, ó, tá? Ó. Então, pra vocês verem aqui que dá pra fazer uma maior? Dá, gente. Pra fazer um tamanho grande, tamanho G aí. E você está medindo acima de 100 reais, porque aí vai gastar mais de 400 gramas. Um cone não vai dar pra você fazer duas bolsas. Um cone dá pra fazer duas bolsas nesse tamanho, mas se for um tamanho maior não vai dar pra fazer. E aí você vai precisar abrir outro cone. Então, gente, pensa, o lucro já vai ser reduzido e não dá pra vender no mesmo valor, porque aí vai ficar complicado. É claro que tem como você vender de 70, de 60, de 50 reais. O lucro dela ainda vai ser bem bom por hora, gente. Eu fiz um cálculo e o lucro ainda é muito bom. Vale a pena vocês testarem pra saber aí quanto dá pra vocês vender. Mas o valor sugestivo de venda é de 85 a 120 reais. No caso que eu vou vender pra encomenda, se eu receber encomenda, não sei se eu vou fazer pra pronta entrega. Mas eu tô bem satisfeita com o resultado. Ela é uma bolsa simples, porém ela é bem prática, bem espaçosa e muito útil. E é isso que a gente precisa pra vender. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram, compartilhe e deixe seu comentário. Um beijo, fica a todos com Deus e até os próximos vídeos.